Olá! Hoje em dia, a esmagadora maioria dos países funciona, é governada por algum tipo de representação direta. Eu disse a maioria, não disse todos. Os detalhes dessa representação direta variam de país para país. Tem país que você, cada pessoa escolhe o candidato perfeito ou o melhor candidato das escolhas, e essa pessoa que tiver mais votos governa o país. Em outros países, divide-se o país inteiro em subseções, cada subseção faz os seus votos, e aí cada subseção tem um representante que pode ou não acatar os votos da maioria para escolher então o presidente. É assim que funciona, de uma maneira bem simplificada, é assim que funciona nos Estados Unidos. Outros países, eles podem ter um primeiro-ministro, e a população vota no primeiro-ministro, e existe algum tipo de parlamento, ou câmara de lordes, ou alguma forma de governo paralela, que governa, que essa é escolhida por indicação, e governa junto com o primeiro-ministro. A Inglaterra é, de novo, de uma maneira bem simplificada, assim que funciona. Ainda existe agora, no século XXI, um ou outro país que funciona à base da monarquia. Mas, se eles são exceções, e, geralmente, na esmagadora maioria dos casos, é como a Inglaterra. Existe uma família real, existe rei, rainha, princesa do caramba, mas, a função desses cargos é muito mais turística do que política. A rainha da Inglaterra, tudo bem, eu tenho certeza absoluta que ela tem muito mais poder do que eu. Mas, as pessoas aceitam as ordens dela, mas por gentileza, do que por ela realmente, por realmente acreditarem que ela foi escolhida por Deus para governar os ingleses. A real é que você decidir, você escolher o governante do país basicamente baseado na sorte de alguém ter nascido em berço de ouro é uma péssima, péssima ideia. Até pode ser que o filho do chefe, ele seja criado desde pequeno para que ele seja um líder justo e bom e competente, mas as chances são exatamente as mesmas que o filho do chefe seja um garoto mimado preguiçoso que não tem interesse nenhum no bem dos outros e que só quer saber do dele. Você não tem como saber. Se o único, se a única necessidade para ser o chefe é ser o filho mais velho do chefe anterior, você meio que torce pelo melhor. E isso não é uma maneira muito inteligente de você governar o seu país. Mas isso a gente percebeu em tempos mais recentes. Coisa de, sei lá, um ou dois séculos atrás, muitos, muitos países eram governados por reis e imperadores. A China era, o Japão era, a França era, a Alemanha era, já falei da Alemanha. A Itália tinha recentemente se unido, mas era. A Itália já tinha um século atrás, sim. Era um grupo de micro-estados que cada um tinha o seu próprio imperador, o seu próprio líder. Os Estados Unidos chegaram a ter imperador. É o que, Elba? É, pois é. Mas, Elba, eu escuto vocês perguntando, eu achei que os Estados Unidos fossem originalmente uma colônia da Inglaterra, sim, eram, e eu achei que eles tinham feito toda uma guerra, tal, da independência para conseguir se libertar da tirania da coroa. E em 1776 eles teriam conseguido a independência, tornando-se, assim, um país autogovernado. Você estaria certo em pensar nisso. Sim, sim, é verdade. Então, não tem rei nos Estados Unidos. Não, é verdade. Não tem rei nos Estados Unidos. Nunca teve um rei nos Estados Unidos. Mas teve um imperador. Norton I, imperador dos Estados Unidos e protetor do México. Reinou entre 1850 e 1880 no seu trono em São Francisco. E a história de hoje nós vamos contar sobre a vida e obra desse homem provavelmente lunático, certamente excêntrico, e sem dúvida alguma um souvenir do fim do século XIX que, olha essa, seria, teria sido Norton o primeiro meme humano. Vamos conhecer a história dele e você tire suas próprias conclusões. Vamos nessa? Joshua Abraham Norton Nasceu na Inglaterra e emigrou muito jovem para a África do Sul. Ele tinha entre 2 e 6 anos quando emigrou para a África do Sul e esse número não vai ficar preciso. Basicamente porque nessa época não existiam registros muito cuidadosos de nascimento. A gente sabe da idade do Norton e das datas que as coisas aconteceram baseado em outros documentos históricos que falam de Norton. Por exemplo, em 1820 houve uma grande imigração da Inglaterra para a África do Sul. Existe, foi feito um registro de todas as pessoas, todas as famílias que estavam nesse navio. Joshua Abraham Norton estava nesse navio junto com seus pais. A idade dele não é exatamente correta. Houveram cartas, por exemplo, em 1865 um jornal na Califórnia publicou uma notícia de que era o aniversário de 47 anos do Imperador Norton. E aí, baseado nesse tipo de coisa, a gente faz a conta. Presume-se que ele nasceu então em 1818 e foi para a África com 2 anos. Mas existem outras fontes que sugerem que ele nasceu em 1814 então ele teria ido para a África com 6 anos. Sem saber muito detalhe, a gente sabe que ele nasceu na Inglaterra e emigrou com sua família para a África quando ainda era criança. Na África, Norton cresceu a hora essa. Era um programa de incentivo à imigração então a sua família não foi para a África com a mão na frente e a outra atrás, sabe? Teve uma ajuda da coroa britânica do governo da Inglaterra eles também se prepararam para fazer, eles não foram fugidos nem nada então a família do Norton, eles se prepararam para ir para a África e lá se desenvolveram. O Norton, o jovem Norton, pode não ter crescido no luxo e na riqueza mas também não lhe faltou nada, ok? Um famoso burguês da classe média. Em 1846, vem a falecer a mãe de Joshua Norton Em 1848, o seu pai falece O jovem Norton, então, ele decide sair da África e tentar a sorte em terras mais férteis do ponto de vista capitalista Existe forte indicação de que Joshua Norton teria estudado administração de negócios durante esse tempo que ele viveu na África nesses quase 30 anos, isso entre 1820 e 1849 entre 1848, 28 anos ele cresceu, se desenvolveu e estudou, existe forte indicação de que ele estudou administração de negócios por causa do que vem a seguir Norton vendeu tudo o que tinha da família vendeu a casa, vendeu os negócios vendeu tudo o que conseguia e entrou, e sentou num barco para ir para São Francisco apenas com a roupa do copo uma mala de mudança e algo em torno de 40 mil dólares de dinheiro 40 mil dólares mesmo hoje em dia, é uma bela grana na época era um belo de um capital, mas assim apesar de ser muito dinheiro, não era dinheiro o suficiente para você nunca mais precisar trabalhar na vida entendeu? Talvez se ele morasse numa fazendinha no meio do nada ele pudesse passar o resto da vida sem trabalhar mas Norton desembarcou em 1849 em São Francisco munido com seus 40 mil dólares ele arrumou um quarto de pensão e arregaçou as mangas e foi trabalhar é por isso que é dito que Norton deve ter estudado administração de negócios na África porque ele não era um simples sortudo engenheirado ele sabia o que ele estava fazendo ele investia em bons negócios ele comprava na baixa vendia na alta ele comprou em coisa de quando ele chegou em 49 nos 10 anos seguintes ele quase 10 anos seguintes ele é discutível e isso vai ser muito discutido questão de data é difícil antes de ele chegou em 49 em São Francisco e entre ali os 7 a 10 anos seguintes ele multiplicou o seu império ele passou a ter uma casa própria uma bela de uma casa ele tinha uma fábrica de charutos ele teve uma série de armazéns no porto ele gostava muito do porto ele comprava e vendia muito material importado e exportado ele tinha uma pequena indústria têxtil ele criou uma série de negócios mas nada ele nunca se dedicou a nada pode-se dizer que Norton comprava e vendia o que precisava comprar e vender ele era muito astuto ele era estudado e ele ficava de olho em jornais e na boca do povo no cais do porto pra saber o que comprar e o que vender comprava quando ficava barato vendia quando ficava caro e aí aconteceu que lá entre 46 47 a China estava passando fome que diabos São Francisco tem a ver com a China então a China estava passando fome e proibiu a exportação de arroz porque todo o arroz que eles conseguiam rolou uma seca na China isso acabou com as plantações de arroz e o Norton ouviu no cais do porto que os chineses iam proibir a exportação de arroz nessa época a libra do arroz libra libra esterlínea de medida que significa não é meio quilo mas é 473 gramas então a libra do arroz custava 4 centavos Norton ouviu dizer que a China não ia proibir a exportação e ele falou porra vou investir nisso ele identificou um navio que estava vindo do peru carregado de arroz e falou ué eu quero comprar arroz no seu navio vou comprar arroz no seu navio beleza? beleza show de aí chegaram os efeitos da proibição de exportação de arroz da China o preço do arroz nos Estados Unidos ali em São Francisco pelo menos subiu de 3 ou 4 centavos a libra pra algo entre 36 e 37 centavos a libra tipo 10 vezes 11 vezes 12 vezes mais caro e aí o Norton que já sabia o navio que estava vindo do peru carregado de arroz chegou no cara e falou mano eu quero comprar o seu navio inteiro como funcionava as coisas na época o dono do navio o negociante ficava em terra em São Francisco e ele mandava o navio ir e voltar e voltar você quer comprar você quer vender você não fala com o capitão do navio você fala com o dono do navio que está no escritório então o Norton chegou no dono do navio e falou escuta eu quero comprar todo o carregamento de arroz que está vindo no seu navio nem sei quanto é mas eu vou comprar todo ele negocia daqui negocia de lá fechou o Norton comprou um navio inteiro de arroz pagando 12 centavos a libra e ele já botou e ele já botou na mesa 2 mil dólares como um sinal quando chegar o navio eu pago o resto o plano do Norton era ele comprou um navio inteiro a 12 centavos a libra é o único navio que está vindo com arroz não tem mais arroz em nenhum lugar então quando chegar o arroz o Norton seria o único até arroz para vender a 36 centavos a libra e estourar de ficar rico aí vai o problema do plano o plano do Norton inteiro estava baseado no fato de que ele seria o único que teria arroz para vender em São Francisco e o dono do navio de quem ele comprou o arroz claramente sabia desse plano ora essa eu tenho um navio de arroz eu sei que o arroz vale 36 centavos a libra aparece um maluco aqui que quer comprar todo o arroz que eu tenho a 12 centavos a libra tudo bem eu tenho como conseguir mais arroz porque eu sou dono de navios ele não e aconteceu exatamente o que acontece eu sei que quem é o público de terça-feira não é o público de Magic mas aconteceu a mesma coisa que acontece quando o preço de uma carta no Brasil fica mais alto que o preço dela nos Estados Unidos mais gente começou a importar mais navios foram desviados de outros lugares navios menores e mais rápidos e depois do Norton assinar o contrato e pagar o sinal de 2 mil dólares começaram a chegar navios menores e mais rápidos também do Peru também carregados de arroz então o Norton que pagou 12 centavos a libra de arroz porque ela valia 36 centavos começou a ver o preço cair e cair e muitos outros negociantes tiveram a mesma ideia que o Norton porque muitos outros negociantes ouviram a mesma história de que a China ia proibir a exportação de arroz e muitos outros negociantes tiveram a mesma ideia que caraca eu vou investir uma grana fodida em arroz e quando chegar aqui só eu vou ter arroz quando o navio do Norton chegou carregado de arroz o arroz que ele pagou 12 centavos a libra tava valendo 3 centavos a libra não é que ele não teve lucro ele se arrebentou de prejuízo e eu pro dono do navio caguei maluco você assinou um contrato dizendo que ia comprar todo o arroz que eu tivesse a 12 centavos se o arroz tivesse valorizado mais ainda e quando chegasse aqui tivesse valendo 50 centavos eu me arrebentava mas agora vale 3 Norton não me enche o saco e o Norton o Norton se recusou a pagar ele tentou cancelar o contrato mas era um contrato um contrato sério assinado registrado porra toda e ele tentou escapar tentou fugir tentou dar o calote tentou fazer o que foi ele alegou alegou que o arroz que a venda foi fraudulenta porque ele comprou todo o arroz baseado no fato de que ele era o único navio que estaria trazendo arroz e na hora do vamos ver tiveram vários outros navios então a venda foi fraudulenta e o contrato devia ser inteiramente anulado o Norton ganha isso vai para os tribunais o Norton ganha na primeira instância isso vai para a segunda corte demora dois anos de disputa legal brava e Joshua Norton perde a disputa legal decidido pela corte dos Estados Unidos que ele ele que estava errado tinha nada de errado no golpe ele estava tentando jogar o prejuízo dele nas costas do dono do navio que ele foi acusado de ter sacaneado com o cara e foi condenado a pagar não apenas o valor original do contrato mas uma série de multas e juros e correções monetárias que lhe custaram basicamente tudo em 1850 foi por ordem do governo as posses de Joshua Norton foram tomadas dele a sua mansão opulenta foi para o Beleléu fábrica de cigarros tchau tchau indústria têxtil aquele abraço foi tudo confiscado e liquidado para pagar meio quilo de arroz a 12 centavos e o cara comprou a porra de uma caravela inteira lotada de arroz quanto arroz tinha nisso pois é tinha arroz para todo o dinheiro que ele ganhou nos últimos 10 anos como se não bastasse o impacto o impacto financeiro da coisa o Norton também perdeu os amigos nessa porque ele ficou claramente ele foi condenado como por má fé você tentou aplicar um golpe você não aceitou o seu prejuízo tentou passar para cima dos outros você tentou enganar o cara com quem se assinou o contrato e os amigos da autossociedade do Norton não queriam mais vê-lo pintado de ouro ainda que ele conhecesse dono de hotel chique que ele pudesse ficar morando não aqui não desculpa Norton não quero não quero golpista condenado zanzando no meu hotel ainda que ele conhecesse tivesse amigos ricos e famosos alguém que pudesse emprestar um dinheiro para ele tentar se reerguer olha Norton não desculpa eu não vou te emprestar dinheiro porque o último cara que assinou um contrato com você você sacaneou e foi foi condenado eu não sou louco de entrar em negócio com você Norton estava na merda completamente na merda ele perdeu ele dedicou ele vendeu tudo que sua família criou ao longo de sua vida para começar um império de negócios ele investiu nos seus negócios ele prosperou enriqueceu e perdeu tudo em 1850 então Norton perdão desculpa que eu ainda errei errei o ano 1859 foi a grande condenação de Norton e após tudo isso após toda essa decepção Norton mandou uma carta para vários jornais de São Francisco pedindo que ela seja publicada e eu vou ler daqui a carta traduzindo é claro a tradução pode não ser perfeita mas é para passar a ideia pelo pedido e desejo de uma grande maioria dos cidadãos desses Estados Unidos eu Joshua Norton originalmente da Bahia de Algoa no Cabo da Boa Esperança e agora pelos últimos nove anos e dez meses vivendo em São Francisco Califórnia declaro e proclamo a mim mesmo imperador destes Estados Unidos e em virtude da autoridade a mim concedida ordeno e direciono que os representantes dos diferentes estados da União se reúnam no Salão da Música nesta cidade no próximo dia primeiro de fevereiro para então fazer alterações nas atuais leis da União para melhorar os malefícios sobre os quais sobre os quais esse país sofre e assim fazer com que a confiança aumente tanto aqui quanto além e a confiança em nossa estabilidade e integridade é exatamente isso o cara perdeu todo o dinheiro que tinha ele foi processado perdeu todo o dinheiro perdeu todos os amigos perdeu tudo o que tinha e mandou carta para um monte de jornal se declarando o imperador dos Estados Unidos Norton I a esmagadora maioria dos jornais ignorou solenemente a carta dele uns dois publicaram a carta tipo gente olha o que mandaram aqui para a redação publicar ó que engraçado a parte realmente interessante é que Norton I ele realmente passou a se portar como imperador dos Estados Unidos o mais o mais puro e absoluto caso de se vista para o trabalho que você quer não para o trabalho que você tem Norton conseguiu um uniforme de líder de banda marchante uma coisa bonita de veludo azul com os botões de bronze dourado os bonitões ele tinha bengala ele arrumou uma bengala bonita chapéu bonito e ele andava para lá e para cá de peito estufado como imperador dos Estados Unidos e de tempos em tempos ele fazia decretos e os decretos assim e era tudo uma coisa tão bem escrita e rebuscada e uma brincadeira tão bem feita que ele mandava os decretos para os jornais e os jornais publicavam cara quer saber publica assim publica vai dane-se a grande maioria dos decretos do Norton foram ignorados por exemplo quando ele decretou que o congresso dos Estados Unidos fosse dissolvido os caras cagaram mas ele mandava de tempos em tempos decretos e muitos deles eram bastante para frentex por exemplo Norton I decretou a proibição de guerras religiosas nos Estados Unidos ele decretou que os povos dos Estados Unidos da América não tem o direito de declarar guerra entre si por razões de diferença religiosa ou seja não faz sentido você juntar uma galera para matar os judeus por serem judeus ou os católicos por serem católicos os protestantes por serem protestantes os o que quer que fossem o mero fato de outra galera acreditar em um deus diferente de você não justifica você querer matá-los que engraçado olha o Norton de novo outra ideia ele decretou que o povo deveria angariar fundos para construir uma ponte ligando São Francisco até até a baía de Oakland hoje em dia essa ponte existe na época do decreto de Norton isso foi completamente ignoro esses malucos falando besteira aí e o Norton ele convocava os governadores dos estados para a reunião e ele convocava as forças armadas e por exemplo teve um caso em que quando o preconceito contra os chineses estava muito forte em São Francisco imperador Norton foi pessoalmente para uma reunião contra o perigo amarelo assim que eram chamadas as reuniões racistas contra os asiáticos para invadir a reunião e dizer interrompa as atividades imediatamente eu sou imperador Norton primeiro e eu exijo que vocês acabem com essas atitudes anti-americanas os Estados Unidos são um país livre nós acolhemos todos os imigrantes somos todos nós nossos pais e avós todos vieram aqui de outros países não faz sentido nenhum vocês quererem proibir a entrada de imigrantes chineses aqui e a galera não parou de ser racista só por causa disso mas na real na real o mero fato de que ele saiu vivo dessa reunião diabos saiu sem apanhar dessa reunião já mostra como a galera ele era o doido engraçado da cidade ele era realmente respeitado enquanto o imperador dos Estados Unidos entende os jornais da época existem várias matérias e você vai estudando a respeito e você encontra caricaturas e desenhos e charges envolvendo o Norton em São Francisco tinham dois cachorros de rua famosos o Lázaro e o Bummer e eles foram declarados não pelo imperador mas pelo jornal eles foram declarados como os arautos do imperador dos Estados Unidos porque tanto o Norton quanto os dois cachorros eram fodidos sem teto que passavam os dias usando pela cidade o Norton qual foi o ano que ele foi preso agora eu esqueci completamente agora deu um branco violento 60 não 67 isso mesmo em 1867 o imperador Norton foi preso por um policial chamado Armand Barbier assistiu estava fazendo a sua patrulha e aparece um sujeito vestido como se fosse o líder da banda da banda de marcha todo de de feltro azul com botões dourados andando com a bengala e as pessoas as pessoas saudando ele se curvando o policial estava olhando que porra é essa doido o Norton chega para ele e fala boa noite policial o senhor não vai me saudar como assim porque eu vou te saudar porque diabos eu te saudaria ora essas não estão me reconhecendo eu sou o imperador Norton eu sou o Norton primeiro imperador dos Estados Unidos todos os meus súditos devem me saudar tá bom tio tá bom que você é o imperador eu vou te levar aqui pro seu palácio rapidão pra você ver um negócio e ele algemou o Norton e levou pro Xilindró quando isso aconteceu isso foi uma comoção pública dos diabos teve protesto protesto nas ruas da cidade os jornalistas as igrejas o povo furioso como a polícia ousa prender Norton primeiro imperador dos Estados Unidos isso é um absurdo Norton primeiro é o único imperador que nunca derramou sangue nunca vendeu seu povo nunca fez nada pra machucar os seus súditos e como a polícia retribui isso a polícia leva ele preso no fim das contas no dia seguinte Norton primeiro foi solto pelo comissário de polícia foi receber um pedido oficial de desculpas no departamento de polícia de São Francisco e ele próprio emitiu lavrou um perdão imperial para o pobre Armand Barbier que claramente precisava de mais educação o problema de tudo isso é o sistema educacional americano que o publicial não reconhece o imperador dos Estados Unidos ao trobar com ele na rua tudo mal entendido mas o gracioso Norton primeiro perdoou o pobre policial e esse era o lance Norton primeiro autodeclarado imperador dos Estados Unidos ele era extremamente benevolente e sábio então lembra aquilo que eu falei que ele era um negociante inteligente e estudado em administração de negócios como o imperador Norton primeiro visitava e vistoriava as empresas locais do porto e ao invés de enxotá-lo de lá as empresas o recebiam de braços abertos porque ele não era inconveniente ele chegava no horário razoável ele vistoriava tudo se tinha alguma besteirinha fora do lugar ele avisava e ele ia embora depois também no horário razoável basicamente ele era um fiscal que queria te ajudar ao invés de querer te sacanear falava você tem que arrumar isso aqui porque você vai bater a fiscalização você está ferrado e é isso e esse maluco andando pela cidade todo de feltro e veludo azul royal com botões dourados meio que virou atenção turística muitos restaurantes não apenas o Norton começava indo nos restaurantes e ele comia e na hora da conta dizia eu tenho certeza que o chefe vai conceder essa essa refeição ao seu imperador e os chefes diziam quer saber claro por que não a galera ia atrás dele os turistas vinha gente de outras cidades para conhecer para ver o imperador dos Estados Unidos Norton I ele entrava no restaurante esse é o restaurante em que o imperador gosta de comer eu vou comer também então os donos de restaurante total topavam beleza vossa majestade você pode comer aqui a vontade o Norton não abusava disso ele não tirava proveito disso para fazer vastos banquetes ou para para distribuir comida para os outros não, não, não ele estava preocupado com o dele e ele a mesma coisa se repetia com roupas quando o seu casaco a sua roupa azul royal ficava puída e estragada alguma loja de roupa algum alfaiate alguma coisa oferecia para ele majestade mas o estado de suas vestes não pode permanecer assim venha comigo venha escolher as vestes novas e mais adequadas aqui na minha confecção aqui na minha loja aqui na minha alfaiateria e assim o Norton estava sempre bem vestido e bem alimentado quando o Norton precisava às vezes ele até queria pagar e o dono da loja recusava majestade o seu dinheiro não vale nada aqui eu fico feliz em servi-lo porque o cara estava ali você pode argumentar que Norton I fosse um absoluto completo lunático um esquizofrênico de marca maior um cara que acreditava que realmente acreditava que ele era o imperador dos Estados Unidos mas fato é que ele realmente acreditava que ele era o imperador dos Estados Unidos e além disso ele não acreditava nisso no sentido de que ele vai governar os Estados Unidos com punho de ferro não 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 ele ele genuinamente acreditava que ele era o imperador dos Estados Unidos e como imperador era a missão dele fazer com que o seu povo fosse próspero e feliz então ele não ele não tentava tirar proveito disso ele estava genuinamente se esforçando para ajudar o máximo de pessoas possível no mínimo espaço de tempo possível é claro ele precisa de comida de bebida de roupa de morada mas ele estava realmente ajudando a cidade do jeito maluco dele e por sorte por absoluto acaso o jeito maluco dele e o fato de que ele andava por aí todo empavonado e de peito estufado e falando falando de maneira rebuscada e enfrentando os rufiões e o caramba verbalmente e ameaçando convocar o exército e ameaçando as pessoas cuidado porque quando os meus cobradores de impostos virem isso você vai sofrer as consequências ou seja arruma essa merda que o fiscal chegue em todo seu jeito empolado de ser isso atria turistas o que trazia mais gente com mais dinheiro para a cidade o que era bom para todos os comerciantes da cidade estamos falando de algo entre 1860 e 1870 beleza a cidade de São Francisco devia ser menor do que as cidades pequenas inteiras de São Paulo era coisinha então um maluco ajudando o comércio local já ajudava para caramba os jornais passaram a publicar os decretos de Norton I como se fosse coisa séria o congresso dos Estados Unidos nunca reconheceu formalmente nenhum decreto de Norton mas vários decretos dele você poderia ler como tratados sociológicos avançadíssimos para a época como eu disse ele proibiu o ódio religioso ele queria desfazer o congresso ele queria desfazer o congresso para não perder seu poder não é verdade mas ele declarava que essa ideia de só ter dois partidos era maluquice e você tem que ter uma pluralidade nossa consegue falar porra com a linha da palavra você precisa ter uma pluralidade de ideias 4 a 0 para palavra para você conseguir governar o país com bondade e sapiência ele trabalhava para que ele era ferrenhamente contra racismo então beleza sabe o maluco está aí ele é maluco mas é bonzinho sabe deixa ele continuar e apesar do congresso nunca ter feito nada do que ele pediu em São Francisco ele realmente era tratado como imperador muitas lojas lojas de roupas ou restaurantes ou carpintarias ou armazéns serviços de maneira geral aceitavam o dinheiro imperial como moeda corrente como assim dinheiro imperial às vezes acontecia que o Norton I ele precisava de fato gastar algum dinheiro talvez o dono do restaurante não aceitasse que ele comesse de graça talvez ele quisesse algum objeto não um serviço mas um bem e seria injusto ele simplesmente tomar isso do negociante talvez ele quisesse presentear alguém em todas as ocasiões ele fazia uma nota promissória imperial ele pegava uma filipeta de papel tipo o tamanho de um cheque e escrevia eu Norton I imperador dos Estados Unidos produtor do México ele adquiriu o título de produtor do México depois que Napoleão III invadiu o México Norton ficou furioso com isso e se denominou produtor do México também então ele eu Norton I imperador dos Estados Unidos produtor do México declaro essa nota promissória válida no valor de sei lá 50 centavos 2 dólares 5 dólares 10 dólares ao portador autentico e dou fé e então você tinha um negócio mais ou menos do tamanho de uma nota de dinheiro escrito a mão pelo imperador e valia e essa é a maior maluquice de todas naquela época tinham tantos restaurantes e lojas que aceitavam essas notas promissórias imperiais como se fosse dinheiro que francamente valia dinheiro dane-se hoje em dia para colecionadores de dinheiro essas notas promissórias do Norton são caríssimas valiosíssimas porque isso foi efetivamente usado como moeda corrente em São Francisco no fim do século retrasado de novo o Norton ele não fazia isso para ser rico ele não fazia isso para fazer para tentar virar um milionário vivendo no conforto e na riqueza não ele fazia isso porque suas necessidades suas vontades uma coisinha aqui uma coisinha ali e o tanto que ele fazia pela cidade indiretamente era tanto mais do que o custo dessas notas promissórias que tá bom cara quem se importa deixa o maluco fazer o que o maluco está fazendo existiam é claro vários rumores a respeito do Norton I e os jornais apenas estimulavam mais e mais isso então existiam rumores de que Norton I na verdade ele vai se casar com a rainha Vitória e assim nós dos Estados Unidos vamos subjugar a Inglaterra e eles serão uma colônia não nós tinha uma galera uns trolladores da época que mandavam cartas e telegramas pro Norton I fingindo ser o rei da França ou o czar da Rússia parabenizando ele parabéns pelo seu império americano poderoso vasto e maravilhoso tinha rumores e a galera publicava nos jornais era o tema das fofocas rumores nos jornais de que Norton I na verdade ele é o imperador dos Estados Unidos ele é um nobre riquíssimo dono de milhares de minas diamante na África do Sul e ele parece um mendigo porque ele é muito avaro ele é rico pra caramba mas ele é mão de vaca que você não faz ideia por isso ele se veste como mendigo em 1880 andando na rua à noite Norton I desfalece na frente da catedral policiais próximos imediatamente correm em seu auxílio e convocam a carruagem pra levá-lo pro hospital mas antes mesmo que a carruagem chegasse ele morre não se sabe realmente do que Norton I morreu pela época acredita-se que quando ele morreu ele tinha por volta de 65 anos mas esse por volta de 65 anos é baseado no que as pessoas no que a dona da pensão em que ele morava achava que ele tinha como eu disse não tinha documento da época a gente não realmente sabe que ano ele nasceu então ele morreu com mais ou menos 65 anos os rumores de que ele teria sido um homem muito rico foram por terra ele foi investigado revistado o quarto da pensão em que ele morava e descobriram que Norton possuía apenas as roupas do corpo ele não tinha uma muda de roupa usar a mesma roupa todo dia ele tinha foi encontrado algo como 5 dólares e moedas entre o seu quarto e o seu corpo essa era a soma de todo o seu dinheiro e suvenires ele tinha o papel e a caneta ele tinha autógrafos ele vendia autógrafos a turistas então ele tinha papel pra autografar encontraram no quarto dele uma série de cartas cartas e telegramas claramente falsos de pessoas dizendo ser o rei da França o que é da Rússia o czar do otomano fingindo pessoas se passando por nobres europeus fingindo ter correspondência com ele não se sabe se o Norton o que ele achava disso não sabe se ele acreditava nisso ou não ele nunca falou publicamente ele era um gentleman demais pra discutir conversas íntimas com a nobreza mas esse foi o imperador Norton viveu cresceu como um homem viveu como um justo rei e morreu como um mendigo originalmente Norton seria enterrado em uma cova pra indigentes ia ser com um caixão mais vagabundo que o poder público paga e enterrado numa cova de indigentes mas o povo de São Francisco não aceitou isso foi feita uma campanha através de jornais por iniciativa popular pra que as pessoas doassem pro funeral de Norton I e de fato foi um funeral de realeza os caras ele teve um caixão de mogno grande bonito vistoso funeral na catedral com o padre dando os ritos fúnebres em latim com milhares de pessoas assistindo diz que no dia do funeral de Norton I houve uma uma aglomeração de pessoas de 3km de raio que todas as ruas estavam infestadas lotadas de gente que ninguém conseguia andar todas as pessoas de preto que foram lá prestar seus últimos respeitos pro glorioso imperador Norton I imperador dos Estados Unidos protetor do México que faleceu sem deixar filhos Norton foi enterrado com o passado dos anos desde 1880 o seu túmulo o seu caixão foi transportado pra outro cemitério na Califórnia mas diz que até hoje em São Francisco existem souvenirs do famoso imperador dos Estados Unidos isso não me surpreende em absoluto eu não fui a São Francisco conferir isso mas Mark Twain em Huckleberry Finn ele faz um personagem tem um personagem que é claramente baseado no imperador Norton I esse personagem é um mendigo que exige ser chamado de majestade ele se apresenta como o rei dos Estados Unidos o imperador o rei e ele é um mendigo safado a diferença é que Norton era genuinamente bom e gentil em Neil Gaiman em Sandman coloca o imperador Norton I nos seus contos foi assim que eu pessoalmente conheci a existência do imperador ele coloca o imperador como um personagem em Sandman e existem uma série de outras menções a ele em cultura pop isso fala cultura pop não apenas recentemente Mark Twain escreveu seus contos em 1890 1880 em bolinha Mark Twain escreveu as histórias com o personagem baseado no Norton 5 ou 10 anos depois do Norton morrer foi muito próximo e ele sempre foi essa pessoa importante e relevante por absolutamente nada e isso me faz ficar pensando Norton I ele perdeu tudo o que tinha tudo o que tinha virou um absoluto mendigo e em vez de deitar na sargenta e morrer como tantas pessoas ele endoidou e decidiu que ele seria o bom e justo imperador e baseado unicamente em sua bondade inocência e falta de maldade não é só bondade é falta de maldade porque seria trivial para o sujeito na posição que ele estava querer abusar ora essa a opinião pública amava ele os jornais amavam ele os comerciantes amavam ele ele podia abusar disso ele não quis talvez porque se ele abusasse rapidamente ele perderia todo o poder que tem mas de qualquer maneira Norton I foi o primeiro influenciador digital ele era um maluco vestido de maneira excêntrica falando as baboseiras sem sentido a internet da época que eram os jornais publicavam que ele falavam o povo adorava ele fazia ou deixava de fazer coisas porque ele ia ia ou deixava de ir no restaurante porque ele frequentava tratava bem ou tratava mal o cachorro de rua porque eram os cachorros dele ou não e as galera ouvia ele e ao mesmo tempo ele também mostra o quão efêmero é o poder do rei ou do imperador o poder monárquico porque afinal de contas durante 30 anos em São Francisco esse homem efetivamente foi o presidente o presidente efetivamente foi o imperador dos Estados Unidos ele era tratado ele era bem tratado e com decorado as pessoas se reverenciavam os negócios prestavam serviços e se recusavam a cobrar e as pessoas adoravam ele como você pode dizer que ele não é o que faz com que ele não seja o imperador dos Estados Unidos se todo mundo todas as pessoas ao seu alcance o tratavam como tal é uma ideia louca de pensar como esse pequeno poder da mesma maneira que o pequeno poder sobe a cabeça das pessoas é um caso de grande poder que simplesmente não subiu não, mas isso era só em São Francisco é cara mas estamos falando em 1800 e bolinha ninguém existe na cidade do lado ora essa se o considerando que o Norton I estava lá em São Francisco todo dia andando para lá e para cá vestido de azul e dourado se um dia o presidente dos Estados Unidos aparecesse em São Francisco algumas pessoas iriam reconhecer o presidente é verdade mas muito mais reconheceriam o imperador é interessante a gente não pensar como o poder realmente emana do povo se você tem comentários a respeito disso você concorda ou discorda como ele de fato foi o imperador e como ele tornou-se imperador por vontade do povo deixa o comentário aqui embaixo curtiu esse vídeo deixe seu joinha não curtiu esse vídeo deixe seu desjoinha você quer me ajudar a adquirir fundos imperiais para comprar uma bonita capa azul e dourada para usar aqui no canal tem o link no apoia-se aqui na descrição se você acha que eu devia melhorar alguma outra coisa no canal também pode usar o link do apoia-se eu não sou tão exigente assim com os meus apoiadores pessoal espero que todos tenham se divertido até a próxima tchau 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 O que é isso?